O brasileiro conheceu há poucos dias novas regras do governo para a aposentadoria. Você deve ter ouvido falar, mas você sabe como funciona o sistema de pontuação 85-95? Então, entenda a partir de agora. Tempo de contribuição, idade para se aposentar, regra 85-95, fator previdenciário. O que de fato mudou na vida do brasileiro que vai se aposentar por agora? Vai ser ruim para os nossos filhos e para os netos, né? Porque eles vão ter que trabalhar muito mais tempo. Vai trabalhar bastante. Os caras difíceis, coitados. Triste, né? Muito difícil, eu acho, das pessoas aposentarem. Não está difícil? Se já era, ficou mais, né? Hoje o governo mexeu prorrogando esse tempo de aposentadoria. E os próximos governos, o que eles vão fazer? Vão acabar tirando a aposentadoria do trabalhador. É, o pessimismo está grande e tem muita gente confusa por aí sem saber quando vai conseguir parar de trabalhar. Então vamos lá. A mudança mesmo é para quem vai se aposentar por tempo de contribuição e quer receber 100% do benefício a que tem direito. Nesses casos, se aplica a regra 85-95. Calma, que ninguém aqui vai precisar se aposentar com 85 ou 95 anos de idade. Esses dois números, na verdade, são uma soma de pontos. Como é que se calcula esses pontos? Tem gente pensando o seguinte, eu já ouvi várias pessoas dizendo Pô, ministro, mas o senhor quer que eu trabalhe 95 anos? Não é isso. 95 são pontos. E o que são pontos? Pontos é a soma da idade do contribuinte, do beneficiário. No momento da aposentadoria, ele soma a idade mais o tempo em anos de contribuição. Então vamos aos pontos. As mulheres têm que somar 85 e os homens 95. E que cálculo é esse? É a soma da idade do trabalhador com o tempo de contribuição à previdência. Nessa regra, é obrigatório que as mulheres tenham contribuído por pelo menos 30 anos e os homens 35. Se a mulher tiver 55 anos, já pode se aposentar recebendo 100% do benefício, já que 30 anos de contribuição com 55 de idade somam 85 pontos. E se a realidade dela for outra, de ter contribuído por mais tempo e ser mais nova, ela também pode se aposentar, desde que o mínimo de contribuição tenha sido atingido. Vamos a um exemplo? Digamos que a mulher tenha 52 anos e contribuiu para a previdência por 33 anos. A soma dos dois dá 85 pontos e ela pode se aposentar ganhando 100% do benefício, já que ela atingiu o tempo mínimo necessário de contribuição. No caso dos homens, a mesma coisa, só que eles precisam de 10 pontos a mais, ou seja, a soma precisa chegar a 95. O mínimo de tempo de contribuição é de 35 anos. Para chegar a 95, ele vai precisar ter 60 anos de idade. E se ele também contribuiu por mais tempo e é mais novo? Também é possível. Um exemplo é se ele contribuiu por 38 anos, ou seja, 3 a mais que o mínimo exigido, e tem 57 anos. Nesse caso, é como se ele tivesse assinado a carteira aos 19 anos e nunca tivesse parado de pagar a previdência. Agora que você já entendeu essa soma de pontos, precisa saber que o governo vai aumentar o cálculo até 2022 da seguinte forma. Até dezembro do ano que vem, fica mantida a regra 85,95. Depois, aumenta um ponto e vai para 86,96 entre 2017 e 2018. Passa para 87,97 em 2019, sobe para 88,98 em 2020, 89,99 em 2021 e de 2022 em diante, permanece em 90 pontos para mulheres e 100 para os homens. Não é a primeira vez que o governo federal muda as regras para aposentadoria. E o país não é o único a fazer alterações desse tipo, explica esta especialista em direito previdenciário. Não só no Brasil, mas em todos os países que têm previdência social, a gente vê a mudança de regras ao longo dos tempos, porque a gente mexe com a idade, a gente mexe com a longevidade das pessoas e com as contribuições dos mais novos. Então, como o índice de natalidade vem diminuindo, a gente, consequentemente, tem muito mais pessoas idosas. Então, realmente, as regras vão ocorrendo e não vão deixar de ocorrer, não. Pedimos à advogada para dar uma mãozinha e explicar as novas regras para o Gustavo Rodrigues. Ele que é técnico de suporte em informática e começou a trabalhar há pouco tempo, mas já está preocupado com essas mudanças. Então, tenho 21 anos, tenho quase dois anos de carteira assinada e já estou pensando na minha aposentadoria. Quando eu vou poder me aposentar? Quando você tiver, em conjunto, mais 44 anos e mais 33 anos de tempo de contribuição, aí sim você vai poder se aposentar com a integralidade em relação ao que você contribuiu. Com quanto tempo de contribuição eu posso me aposentar? Você pode ter, por exemplo, 35 anos de tempo de contribuição, mas ainda não ter completado os 65 anos de idade. E aí, por exemplo, 60 anos de idade, o que dá a possibilidade de se aposentar, sim, por tempo de contribuição. Porém, aqui nesse caso, como você não tem os dois requisitos completos, você vai entrar no fator previdenciário. Vai ser usada a regrinha do fator previdenciário. Com o fator previdenciário, o Gustavo pode se aposentar com uma idade mínima e aí é feito todo um cálculo com o tempo de contribuição de acordo com a Previdência. E por idade, posso se aposentar quando? Por idade você também pode se aposentar, mas aí você tem os requisitos específicos da aposentadoria por idade, o tempo mínimo de contribuição, que são 180 contribuições, que é referente mais ou menos a 15 anos, com a idade mínima que é necessária para o caso. E também vai ser aplicado o fator previdenciário. E aí, Gustavo, quais foram as suas impressões? A consultoria foi importante? Estou um pouco assustado, né? Nesse caso, vai demorar um pouco para me aposentar. Eu sabia outras informações que realmente eu não sabia anteriormente. É, Gustavo não é o único a achar que vai demorar para se aposentar, não, viu? Muito brasileiro já está descrente com o tempo de contribuição para pendurar as chuteiras. Ah, eu acho que mais ou menos uns 40 anos, gente. Mais uns 40? Mais uns 40. Por aí. Quantos anos? Eu estou com 31. Ou seja, mais 40, 71, é isso? Por aí. Do jeito que está daqui até lá, o país vai obrigar a gente a trabalhar uns 80, por aí, né? Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto